E essa botinha parece de porco, mas não é, sei lá, tem rosto, tem olho, tem veia. Gente, isso é bem aterrorizante. Olha como funciona a correção de fratura do joelho, minha gente. Nossa, imagina o joelho quebrar milhões de pedaços. Precisa usar bastante pinos, etc, etc, só pra poder corrigir. Gente, vocês acreditam que eu já quebrei meu bracinho aqui no meio, assim? Mas eu só usei gesso, eles abaixaram o meu braço, eu usei gesso e ficou tudo certo. Depois do passado dos anos, nunca tive problema nenhum. Olha o joelhinho, minha gente, como é que fica? Gatinho acabando com a raça, a gente tá poltroninho. Todo mundo sabe que essa poltroninho não é nada barata. A pessoa deve ter muito amor a esse gato, com certeza. Pra deixar só acabar com a raça da poltrona, né? E isso foi um bocado complicado, minha gente, porque caiu a televisão ali. Até aí, ok, né? Ele é culpado. Aí tá todos os fios emendados pra poder ligar a televisão, pra poder fazer a venda. Vemos nesse vídeo o quanto que é capaz de ser humano mudar a expressão facial, né, gente? Eu, assim, de princesinha, vou mudar a expressão de facial, assim, pra bem feio pra vocês, ó. Obrigada, mãe, como foi a reunião na escola? Nossa, gente, foi mal a coisa, viu? Desobedeceu.